E sobre, o nosso tema agora é do Ottoni de Paula, Ottoni de Paula, Ottoni de Paula, porque o Lula comentou que fez ali uma cena aos evangélicos nesse dia, é o dia do cantor gospel, né? É a sanção da lei de Cristo, o dia do cantor, de música gospel. Aniele. Pois é, Amadeu, ainda nessa entrevista hoje de Lula na Bahia, ele falou sobre a repercussão positiva para ele e negativa para o Bolsonaro e o Ottoni de Paula por conta da sanção do Dia Nacional da Música Gospel. O próprio presidente entendeu isso, a gente lembra que o Ottoni de Paula já tinha feito críticas perrenhas à Lula em 2022, disse que ia recebê-lo à bala, como xingou lá, falou um palavrão, isso em 2022. E aí, na terça, a gente mostrou que o Ottoni de Paula estava uma outra pessoa. E o presidente Lula conseguiu captar o capital político positivo para ele, mas percebeu que os bolsonaristas, inclusive o pastor Silas Malafaia, foi um dos que se manifestou publicamente disparando críticas contra a postura do aliado do ex-presidente da República. Vamos ver o que Lula disse. E o deputado fez uma declaração, dizendo que não votou em mim, dizendo que muitos evangélicos não votaram em mim, mas ele reconhecia que tudo que beneficia ser evangélico foi feito por mim. Sabe, o dia dos evangélicos, a lei do silêncio que eu não deixei passar, sabe, o dia do pastor, ou seja, tudo, tudo, fui eu que criei para a igreja evangélica. Ele reconheceu isso. E eu fiquei com vontade de perguntar, se você sabe disso, por que você votou no Bolsonaro? Bom, mas ele falou, eu falei, não vou polemizar, ele está no gabinete da presidência da República, ele falou, teve uma repercussão muito boa para mim e muito ruim para ele, porque os bolsonaristas, sabe, estão triturando ele. Bom, Amadeus, a gente lembra que o autor de Paula, na terça, disse que eles não têm dono, o único dono seria Deus, né, se está alisando ali, né, que eles não são gados. Também falou que Lula foi usado por Deus para sancionar leis, que talvez essas leis sejam as que mais beneficiam o público evangélico. Ou seja, muitos elogios que realmente irritou e repercutiu até na Câmara Distrital do Distrito Federal, viu? A Rania, ele traz para nós a área política.